Aproveito aqui a oportunidade para felicitar o Petro Atlético pela vitória que teve hoje no Partido Africano de Estudos Campeões que está do Correio em Marrocos. Parabéns ao Petro Atlético, parabéns ao Petro Atlético em Feminino, parabéns também ao Inter Clube de Luanda e masculinos que também atingiu o pódio em terceiro lugar, este é sinal que o handbol angolano continua a marcar uma presença firme, uma presença de peso na arena desportiva e handbolística africana.